Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact analisando a conta dos inscritos hoje na conta Rank 55, Dedo de Camelo. Vamos ver como é que tá essa conta aqui, tô vendo que tem aqui King, Chiquinho, aqui Ki. E vamos lá, deixa eu ver aqui como tá os recursos. Olha, já tem uma Arpa Celestial, uma Arma T5, beleza. E aqui, não, já não tem mais Resina Frágil, beleza. Vamos ver como é que tá os personagens. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí que é vídeo todo dia. Quem quer ser analisado é só ir no Facebook, mandar a conta e esperar a sua vez, beleza. É o seguinte, Ki King, level 88, 2 mil e pouco de ataque, o ataque tá legalzinho. Taxa baixa, dando crítico absurdo. Recarga 117, beleza, e 61 de craio. Como é? 61 de dano de craio? Tá errado, mano. Cadê o eletro aqui? Como assim, cara? Como assim não tá com dano de craio? Que porra é essa? Você é louco, tem que botar eletro, mano. O físico. Arma tá usando o rogir do leão. Artefato tá usando full. Nossa, é errado isso aqui, cara. Deixa eu ver se você trocou com o zong ali. Não. Não é full cry não, mano. É full eletro. Isso é louco, mano. A flor dele tem dano crítico e ataque. Pena, dano crítico e ataque também, bom. Relógio dano crítico e taxa crítica, bom. Popo dano crítico e taxa crítica. Que isso, mano. E o último ataque. Mano, craio, como assim? Talento 2, 2, 10. Você é louco, mano. Aqui tinha que botar full eletro, gladiador e físico. Não é possível. Chiquinho, level 60, 1356 de ataque. Taxa boa, dano crítico baixo. Recarga absurda, quase 250. 81 de hidro. Arma aí tá usando espada no sacrifício, mas garanta meio ruim. Aqui, gladiador e hidro, beleza. Flor dele tem taxa, dano crítico, bom. Pena, só taxa. Recarga, relógio, taxa e ataque. Tá de recarga. Popo wise, pelo menos aqui tá correto, né? E aqui, caralho, 26 de ataque, brabo. Constelação 1, talento 1, 1 e 1, ok. Vamos aqui no Chongyun, 2 mil e pouco de ataque, bom. E era pra ter botado esse full cry até no Chongyun se ele quiser, mano. Taxa crítica 44, tá razoável, dando crítico ali no limite, bom. Recarga baixa, 46 de cryo, beleza. Arma tá usando protótipo, artefato tá usando, ritual e gladiador. Flor dele tem taxa e ataque, bom. Pena, taxa e dano crítico, bom também. Relógio, dano crítico. Copo, taxa e ataque, brabo. E o último aqui, taxa crítica. Os artefatos dele não tão zoados, não, mano. Constelação tem 3. Talento 12, 8 e 8, brabo. Kiki, level 70. Ó, o ataque tá bem alto pro level 70. É, taxa e dano crítico baixo, tudo baixo. Recarga mais ou menos. Arma, tá usando lâmina de filéis, refinamento 2. Artefato, tá usando full, não. Tá usando donzela e gladiador. Flor dele tem... Hum, tem ataque porcentagem. Pena também não tá... Tá, 11% de ataque, ok. Relógio, dano crítico, ok. Copo, taxa e dano crítico. Botou ataque também. E no último aqui, bom de cura que tem taxa, beleza. Constelação não tem. Talento 6, 8 e 1. Vamos ver o Bé do Bé do Bé do é brabo. Leve 80, 1.800 e pouco de defesa. 1.100 de ataque, quase 1.200. Taxa baixa, mas eu acho que se tiver de prenúncio tá boa. Dano crítico, 197. Recarga 112, recarga tá abaixo, 90 de gel. Ah, mas tá usando prenúncio. Artefato, tá usando full gel, mané. Flor dele tem ataque, dano crítico e defesa. Brabo, bom, bom. Pena, defesa e porcentagem, 20%. Ataque, taxa crítica, perfeito. Copo, taxa e dano crítico. E não tem defesa, flat, ok. Copo, ataque, dano crítico e taxa crítica, mano. Faltou só defesa. Essa vida aqui poderia ser defesa, mano. Esse copo estaria perfeito se fosse o Zong. E o último aqui, hum, só tem defesa de bom, né, mano. Enfim. Constelação não tem. Talento, 8, 9 e 1. Ele não tá usando o Abedo. O Abedo não tá na equipe dele, não. Din, caralho, mano. 2.400 de ataque, a Din? Acho que eu nunca vi uma Din com tanto ataque, mano. Taxa baixa, dano crítico baixo. 145 recarga. Recarga tá interessante. Arma tá usando, dá espinha. Artefato tá usando... Tá usando 11, ela e cura. Flor dele tem... Dano crítico e taxa, ok. Pena, dano crítico e ataque, bom. Copo, copo não. Relógio. Relógio, dano crítico. Copo tá usando ataque. Tá explicando que o ataque dele tá alto. Tem taxa. E o último aqui, taxa e dano crítico. Eu gosto mais da Din com copo de Anemo, tá? Conselho vocês a fazerem isso. Constelação não tem. Talento, 761. Ó, tá fudido de mora, hein. Mano, ele tem muito personagem 5 estrelas na conta, cara. Olha, ele tem a Klee, cara. Mona, 1.800 e pouco de ataque. Taxa ali no limite. Dano crítico baixo. 160 de recarga. Recarga tá interessante. Não tem. Não, tá com 61 de Aydro. Arma tá usando mapa maré. Refinamento 2. Artefato tá usando Aydro e ritual. Flor dele tem... Dano crítico e taxa crítica, bom. Pena, dano crítico e ataque, bom também. Copo, taxa. Ok. Copo não. É, taxa crítica tá seco. Aquele é relógio. Relógio aqui, copo aqui. Dano crítico e ataque de Aydro. E o último, dano crítico, ok. Constelação não tem. Talentos, 8, 6 e 6. Mano, ele tem a Klee ainda, mano. Ele não tá usando. Leve 80. Taxa ali. Razoável, dano crítico. Absurdo. 222, 90 de Pyro. Tá absurda essa Klee aqui. Arma, se for dos indolentes, ó. Artefato tá usando. Full bruxa. Flor dele tem dano crítico. Taxa crítica e ataque, perfeito. Pena, taxa, ataque e dano crítico. Perfeito também. Cagou aqui na... Nossa, mano. Taxa dano crítico. Mano, ele cagou muito no de bruxo. O bruxo é foda vindo também, mano. E aqui, taxa crítica apenas. E o último, taxa e ataque. Não, tão muito bons artefatos aqui na Klee. Constelação não tem. Talento, 6, 8 e 9. Ok. Sucrose, parada. Level 80, mano. Parada, ó. Sem artefato. Constelação, C5. Pecado. Talento, 1, 10 e 1. Aqui, ele deveria estar usando a Sucrose. Porque ele tem C5, mano. Ó, Xinyan leva 80. Nossa, mano. Ele opou os personagens e... Cadê? Ó, duas constelações. Tá parado, mano. Talento, 7, 6 e 8. Nossa, mano. Ele tem o Vente, cara. 2k de ataque ainda, mano. No caso da harpa, né? Taxa boa. Dando crítico razoável. Recarga baixa, né? Por 20. 57 de anemo. Mano, ele tem muito boneco bom, cara. Não sei se é uma conta cash. Arpa. Aqui, tá usando anemo e proficiência. Se eu fosse você, botaria for anemo. Aqui, tem dano crítico e ataque. Bom. Pena. Taxa, ataque e dano crítico. Perfeito. Relógio. Dano crítico e taxa crítica. Brabo. Copo. Aqui, só tem ataque. E o último. Só ataque também. Caralho, ele tem muito boneco bom, mano. Constelação, ele não tem talento. F1. O que é isso? Ele não pôr o talento do Vente. Noelle, parada. Constelação, C2. Talento, 171. Mano, ele tem muito boneco bom. Fiche, parada. C2. Ok. Deixa eu ver qual arma. Última corde. Bárbara, parada aqui. Constelação, C5. Talento, 792. Viajante. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Viajante. Niguang. Parada também. Não tem constelação. Isso é louco. Diona, tem mais boneco. Tem boneco pra caralho, mano. Diona, parado. Não tem constelação. É... Ó, Kaia. Parado. Uma constelação. Beidou, parada. Não tem constelação. Razo, parado. Uma constelação. Lissa, parada. Uma constelação. Xingling, parada. Três constelações. E Amber, parada. Uma constelação. Você é louco, hein, mano? Eu vou contar aqui quantos bonecos ele tem, na moral. Cara, essa formação que ele tá usando aqui também... Sei lá porque ele tá usando essa formação. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 20. 7 T5, mano. Eu não sei se é uma conta free to play. Que isso, mano. Tá, vamos começar aqui então. Tirar o xonguinho. Botar o aberto. É... Acho que até poderia deixar que a gente vai no boss de fogo, né? Hum, eu vou deixar aqui King. Tá, mas essa aqui ninguém tá full cry. Não é interessante, tá? Vou deixar a Klee. Não, a gente vai no boss de cry, tá? Deixar a Klee. Albedo. Chiquinho. E Kiki, vai. Tá bom. Não, tinha que botar um Bennett. E não tem Bennett, né? Caralho, e não tem Bennett, mano. Queria botar alguém pra fazer ressonância, né, mano? Poder tirar o Albedo pra fazer ressonância ali na Klee. Eu vou botar a Chininha só pra... Mas eu queria deixar o Albedo, mano. Eu queria deixar o Albedo. Mas eu vou botar só pela ressonância, tá? Só pela ressonância. Mas o ideal é que isso é... É... A compa aqui tá fo... Tá boazinha, vai. Tá boazinha essa formação. Agora vamos lá no boss de gelo. Quando chegar lá eu volto. Voltamos, galera. Vamos ver se tá brabo, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se tá brabo, hein? Lembrando que os comandos aqui... Deixa eu ver. Eu não jogo de Klee, tá? Só pra vocês... Entender que eu não jogo de Klee. Vamos lá. Vapo. Vapo. Vamos lá. Vamos ver se a Klee é braba. Lembrando que eu não jogo de Klee. Ó. A Klee dele tá fortinho. Ó. A Klee dele tá fortinho, ó. Tá fortinho. A Klee pô. Também duzentos e pouco de dano crítico. Brabo, mano. A Klee dele tá absurda. Lembrando que eu não jogo de Klee. Mas o dano foi bom, mano. Comenta o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like. Quem quiser ser analisado, só ir na descrição que tá o Facebook. E deixar a sua conta lá. E quando for sua vez, eu vou avisar. Estou nas contas de janeiro ainda, beleza? Então, galera. Eu vou ficando por aqui. A Klee tá muito boa. Lembrando que eu não jogo com a Klee, hein? Não sei cancelar o bagulho dela. Até porque eu não jogo dela. Nem gosto muito da gameplay dela. Mas é isso. Vou ficando por aqui. É isso. Valeu.